Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Juliano Soares, o Juba, como é conhecido, vereador do PSDB, reeleito nas últimas eleições municipais, com 1.613 votos. O vereador Juba é um dos oito vereadores reeleitos. Vereador, que experiências o senhor traz do primeiro mandato para esse segundo mandato? Bom, boa tarde. Olá a todos os nossos telespectadores. A experiência que a gente traz, Matheus, é um resultado de trabalho, né, Matheus? A gente procurou fazer, nesse período que a gente teve uns quatro anos, um trabalho sério, comprometido em resolver os problemas que chegam até o nosso gabinete, com muita transparência. Esse é um fato que dá alta relevância. Com muita economia do dinheiro público, respeitando o dinheiro público, e com muito trabalho e responsabilidade. Então, nesse sentido aí, foi isso que a gente pôde perceber nesses quatro anos aí. Infelizmente, essa pandemia atrapalhou muito esse último ano, né, com vários projetos que a gente gostaria que fossem implementados, já resolvidos, concurso público, enfim, obras, né, que já poderiam estar concluídas aí. Mas a gente espera, né, a gente trabalhou nesses quatro anos aí. Eu sempre disse, quando eu fui eleito, que eu gostaria de uma reeleição, porque acho que quatro anos é muito pouco para te resolver, ou tentar ajudar a resolver os problemas da cidade. Então, muita coisa que a gente plantou, né, nesse primeiro legislatura, né, a gente gostaria de ver, né, o resultado agora na segunda. O senhor falou da questão, e o seu mandato, a gente que acompanha, né, realmente o senhor tem um discurso muito forte na questão da austeridade, da economia, do, né, da prudência no gasto com o recurso público. Recentemente, está na pauta do município, principalmente aqui do parlamento, a questão das cotas, que é um direito que cada vereador tem de ter cotas para gasolina, para telefone, para postal, envio de cartas. Queria saber do senhor, o senhor é contra as cotas ou é a favor? Qual a sua posição? Olha, Matheus, a gente tem que escutar a voz do povo. A sociedade, ela é contra, né, então já se ventila aqui nos corredores da Câmara, de repente, um projeto para extinguir as cotas. Eu confesso que eu ainda estou, não estou com a opinião totalmente formada, mas o gesto de tu pegar e abrir mão já é um grande gesto, e usa quem quer, né, então, nesse sentido aí, a gente pode construir um debate, se tiver aqui a plenário, eu particularmente não vou ter problema nenhum para votar, né, então, mas a sociedade, ela clama por isso, né, então, tem vereadores que já optaram, que dizem que vão, não, eu vou ousar e eu acho que vai se interessar no meu mandato, tudo bem, a gente tem que respeitar. Só que a gente tem que ver que a gente está numa nova era, né, então, muitos dos exemplos aqui, a gente vê lá em Porto Alegre, na Assembleia, a gente vê em Brasília, e a gente gostaria que aqueles exemplos ruins de lá de cima refletissem aqui, na nossa cidade também. Então, é um gesto que a gente gostaria que fosse, né, saísse daqui e abraçasse o Brasil todo, né, porque a gente não pode admitir a série de privilégios que tem no Senado, no Congresso, no nosso Poder Judiciário, principalmente, também no Poder Executivo, agora a gente viu também, né, os gastos do Poder Executivo, em algumas situações que a gente não concorda, mas já estão falando que também é fake news, mas assim, ó, a gente sabe que existem. Então, a gente gostaria, nesse sentido, que o gesto que a gente está fazendo daqui não atrapalhe o nosso trabalho. A gente está vivendo uma outra era, né, então, eu sempre fico me idealizando também como, ah, se eu fosse deputado federal, será que eu ia vir em todo final de semana para a minha cidade, sendo que eu fui eleito para ser deputado federal para exercer um mandato lá em Brasília, quem sabe uma ou duas vezes por mês tu vem para a tua cidade de Natal, vem para ver tuas familiares no fim, eu acho que a tua família tu tem que levar para lá, né, então, assim, ó, é necessário realmente gastar toda essa quantidade de passagens aéreas, de gasolina para te circular todo o Estado, quem sabe um WhatsApp, um áudio, um vídeo, já não seria o suficiente para te entrar em contato com a tua base eleitoral, são coisas que a gente tem que pensar, Matheus. Virador, em 2020, o senhor apresentou cinco projetos de lei, pelo menos é o que consta no site da Câmara, entre eles, um projeto que foi amplamente debatido, inclusive, se não me engano, teve audiência pública aqui na Câmara, foi o que estabelece o prazo de validade das credenciais de estacionamento reservado para idosos. Como está essa legislação, né, como é que está o andamento disso? Olha, Matheus, a gente, desde que foi aprovado, a gente está em cima do governo até para a implementação, quanto antes, né, e ao princípio, a Secretaria de Mobilidade, além da pandemia, ela teve uma questão da mudança de endereço, né, hoje a nossa Secretaria de Mobilidade, ela está muito bem instalada, lá na Avenida Elvo Basso, na frente, perto do lado da Receita Federal, o depósito da Receita Federal, na frente do depósito da Polícia Federal, e lá funciona tudo, agora está direitinho, está bonitinho, está trabalhando, até por uma sugestão, numa comissão especial, onde a gente apontou que os agentes do MT não tinham tratamento como deveria, né, estavam num lugar praticamente insalubre, lá no CDM, e hoje está todos os departamentos que fazem parte da mobilidade, que eram que separassem toda a cidade, estão tudo num lugar só. Isso e o município só tem a ganhar. Então, está lá, instalada, começou já a funcionar, acho que a gente já entrou em contato com algumas pessoas que vieram até o gabinete e a gente encaminhou para lá, foram bem atendidos, já encaminharam essa credencial, então, a partir de agora, é de dois anos. A princípio não teve audiência pública, mas foi um projeto de alta indagação, porque ela até sofreu um veto do nosso prefeito, e a gente fez um contraponto, informando que não, que eu não estava interferindo de forma alguma na questão administrativa do município, porque o período de um ano já existia, a gente só mudou de um para dois anos, justamente para facilitar a vida do cidadão, ainda mais da terceira idade. Eu fiz uma confusão, o projeto seu que também tratou disso, que foi dar vagas para gestantes, esse sim teve uma audiência pública, como é que está essa questão do município? Já está resolvido? Já está consolidado, já está consolidado, todo mundo que, as mulheres gestantes, e com crianças de escola, já indo à Secretaria de Mobilidade, elas conseguem esse cartão, que é de forma temporária, pelo, mais ou menos, o pessoal faz lá um período pela gestação e pela criança, e já disponibiliza para a mulher, então as vagas destinadas para pessoas portadoras e necessidades especiais, podem ser utilizadas por mulheres gestantes e com crianças de escola. Isso já é fato. Hoje, vereador, o senhor que trata, e tem uma experiência nessa área, que trata a questão da mobilidade, no seu mandato, tratou no primeiro mandato, existe, hoje o município tem amplas condições de ampliar essas vagas para PCI, para idosos, para gestantes, existe essa possibilidade de ampliação? Existe, a gente é, pedimos algumas ruas, já que não estão contempladas com a Zona Azul, para que fosse contemplada também, até a pedido da sociedade, vizinhos, comunidades que vêm até o nosso gabinete, para regulamentar essa questão. Então, sim, tem uma zona ainda muito grande, na própria, ao redor lá do fórum, já possui essas placas aí. Então, eu acredito, sim, que tem bastante. A gente, é uma situação, para o lado de vista do motorista, é ruim, porque ele tem que pagar, não tem dinheiro, não tem moeda, aquela coisa, mas para quem tem o aplicativo, é uma coisa fácil. Mas, para a sociedade em si, a gente não pode pensar única e exclusivamente no motorista. A gente tem que pensar no bem-estar também, na perturbação do sossego dos moradores do entorno, daquele local lá. E, para eles, sempre é bem-vindo essa Zona Azul. Vereador, seguidamente, nós falamos aí de um projeto seu que teve uma audiência pública, seguidamente, a Câmara de Vereadores realiza a audiência pública, porque trata de projetos dele complementar que exige a realização de audiências públicas, reuniões públicas. Nós tivemos, em 2018, a questão do plano diretor, tiveram várias audiências públicas e reuniões nos bairros que a Câmara promoveu, o Poder Executivo também promoveu reuniões, da atualização do plano diretor, enfim. E sempre é muito relatado por os vereadores a baixa participação, em geral, a baixa participação da população. Claro que tem pontualmente algumas reuniões, algumas audiências pelo tema que acabam mobilizando mais, mas por que, em geral, o senhor acha que a participação direta da população nessas atividades, nessas audiências, em geral, é tão baixa? Olha, Matheus, no meu ponto de vista, é uma série de fatores, a começar, de repente, pela comunicação mesmo, pela falta de divulgação dessa audiência pública. Eu, particularmente, quando eu estou envolvido em um projeto desse, de comissão especial, projeto de lei complementar, eu uso as minhas redes também para promover essa divulgação, faço pedido para a nossa mesa diretora também para que faça isso aí. Tem a questão de horários também, a nossa... Eu fui por três anos participar da Comissão de Orçamento e Finanças e sempre tratamos de peças orçamentárias que são obrigadas a ter audiência pública. Aí, no primeiro ano, nós fizemos sempre depois às 18 horas, justamente para facilitar a participação da população. Não adiantou. Fizemos em manhã, não adiantou. Então, tem essa questão de horário, a gente tem que ver, verificar qual... E... Dizer uma sugestão também, né, Matheus? Pela primeira vez, duas comissões especiais que a gente fez parte agora, no final do ano, ali dia 9, dia 10, dia de dezembro, até para fechar o período de 15 dias de emendas que tem que... É um prazo regimental. A gente fez virtual, sem participação do público, mas convidando servidores do município, né, que estavam envolvidos na matéria fim para que participassem e participaram. Então, essa questão virtual do YouTube, do Facebook, também ampliar essa divulgação, botar ao vivo, para ver se a gente consegue angariar mais, mas é um tema complexo. Não é por falta de interesse, aí a gente sabe. Ontem mesmo, eu tinha uma reunião com o pessoal do setor imobiliário e eles me perguntando como é que estava um projeto que, por sinal, já virou lei. Faz mais de meio ano e já virou lei e eles não viram nada. Então, falta uma comunicação no sentido de divulgação. Vereador, o senhor integra duas comissões. a primeira delas é a Comissão de Constituição e Justiça, que o senhor, se não me engano, no seu primeiro mandato, o senhor participou todos os anos dessa comissão ou quase todos os anos. Qual a importância dessa comissão para o telespectador que está nos acompanhando? É uma comissão que trata da constitucionalidade dos projetos. Qual a importância dessa comissão onde passam todas as matérias? A importância da comissão é muito clara. Primeiro, porque é a única comissão onde todos os projetos de leis passam por ela, porque ali a gente verifica a admissibilidade, a constitucionalidade, a regimentalidade. Não tendo um desses fatores, ela não anda adiante. Então, se receber um projeto, receber um parecer contrário, ele já não anda na casa. Então, eu faço questão de participar, primeiro, pela afinidade, por ser advogado, por ser formado em direito e são questões que lidam diretamente com o direito, a questão da juridicidade também, admissibilidade e constitucionalidade. E por uma questão que, assim, tem a oportunidade de tomar ciência de todos os projetos que chegam pela casa. Não apenas indo no portal da nossa casa e ler o que está tramitando. Então, ali, a gente consegue prestar atenção em todos os projetos que chegam na casa. Uma outra comissão que o senhor integra é a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais e Distritais, que é uma comissão que costuma receber bastante visitantes, tem uma demanda muito popular pelas questões de infraestrutura, de água, de esgoto, de iluminação, enfim. É uma comissão que dialoga bastante com a comunidade, né, vereador? É uma comissão que tem um papel fundamental aqui dentro, tão importante quanto a CCJ, até pela questão de poder trazer até aqui pessoas ligadas a certos órgãos e entidades para que a gente possa conversar de forma oficial dentro da casa. Não apenas fazendo um requerimento, pedindo uma providência para a Corsã arrumar isso, arrumar aquilo ou para a RG fazer isso, fazer aquilo. É importante a gente trazer aqui todas as pessoas envolvidas naquela situação, como já aconteceu aqui várias vezes, é trazer o secretário da Infraestrutura que empurra o problema para a Corsã, que a Corsã empurra para a GE e que a GE empurra para não sei o que. Então, vem os quatro aqui e a gente conversa os quatro aqui. Então, por muitas vezes a gente consegue resolver uma situação que se parece ser tão complexa, mas na verdade faltou uma... Uma articulação. Uma articulação entre esses órgãos que são importantes que é a verdade, a gente está aqui para cobrar uma eficiência do serviço público, da administração pública. Então, essa é a nossa função, é fiscalizar. Então, eu acho uma das comissões mais importantes da casa também. Vereador, nós falamos no início que o senhor é do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. O senhor se considera um social-democrata do ponto de vista ideológico? Ah, Matheus, que perguntinha é essa? Olha, eu vou te dizer o seguinte, já fui social-democrata, eu acho que social-democrata, acho que todos podem se declarar também, eu sou pela democracia, sou social, sou, enfim, mas simpatizo com algumas ideologias também, logicamente, não simpatizo com o partido da esquerda, que não é o meu viés aqui, e procuro fazer um contraponto a algumas ideologias do partido da esquerda, mas, enfim, eu ainda sou social-democrata, até porque eu faço parte do governo de Santa Maria, faço parte do governo do Estado, onde a gente apoia todas as medidas que estão sendo tomadas, e eu vou te dizer, Marcelo, acho que a ideologia e a conduta do vereador, do deputado e do prefeito vai muito da pessoa também, não só seguir a cartilha que está, tanto é que a gente vê vários exemplos aí de pessoas que não seguem nem um pouco as regras que o partido estabelece. O nosso sistema político seguidamente está em xeque, a questão do voto proporcional, a questão do voto proporcional do misto, do voto proporcional misto, ou como ele é hoje, tem pessoas que defendem a possibilidade de candidaturas independentes que não tenham relação com partidos, como é que o senhor vê hoje o nosso sistema político? Ele é o mais justo a questão da proporcionalidade, do voto ir para o partido, como é que o senhor avalia isso? Olha, Mateus, nessa última eleição ele já teve um ponto que eu sempre entendi que seria interessante que é a questão da não coligação de partidos, que foi importante, mas a reforma política, a nossa reforma, a nossa política está muito defasada, então uma reforma política, ela está sendo necessária há muito tempo, né? Nós perdemos uma grande oportunidade nessa pandemia de repente estender o mandato dos nossos prefeitos por mais dois anos para unificar com a do governador, presidente, isso aí sempre foi uma ideia que eu tive, eu acho que o Brasil, o município, o estado, eles perdem muito em ficar parado praticamente em ano eleitoral e a gente tem parado de dois em dois anos, né? Então, assim, eu sempre fui a favor dessa unificação, quem sabe cinco anos para os gestores seria o suficiente para governar a nossa cidade, porque daí acaba o que é acontecendo, né? Nos primeiros dois anos o prefeito, ele tem que botar as contas nos dias, planejar alguma coisa e tentar executar lá no último ano. E quando ele executa no último ano, ah, só aparece em ano de eleição. Isso é a coisa que a gente mais escuta e mais vê da nossa comunidade. Então, de repente, uma reforma polícia no sentido seria interessante. E aí, justa ela não é. Prova disso é a Alice, que foi a candidata mais votada no nosso município com três mil votos e não pôde assumir a cadeira. E aí ela foi a mais votada e ali ela tem uma representatividade muito grande da nossa sociedade e não está exercendo o seu papel aqui dentro. Então, justa ela não é. Vereador, como a gente falou no início do programa, o senhor faz parte dos oito vereadores que conseguiram a reeleição. Estavam na última legislatura e acabaram se reelegendo para essa nova legislatura que vai até final de 2024. Por que o senhor, na sua opinião, por que a população chancelou mais uma vez o seu mandato, a sua permanência aqui na Câmara de Vereadores? Eu acredito muito pela postura, Matheus, pela briga que a gente teve aqui dentro, mesmo sendo do partido do prefeito, quando teve que ser conta de algum projeto do governo, a gente foi. Assumindo aí uma postura, escutando a sociedade e, como eu falo sempre, transparência, responsabilidade, trabalho, coerência, tanto nos votos como na nossa manifestação na tribuna e tem muita coisa a ser feita. Como eu falei, tem questões das calçadas, do caminho ilegal que a gente não conseguiu executar nesse último mandato, que o município tem que ter um papel fundamental, tem que ter que já ter até ação civil pública, questão dos terrenos, a dificuldade em notificar um proprietário, achar um proprietário, notifica, ele não procede à limpeza, está ruim, nós temos que mexer também ao Varaz, que é uma das coisas que a gente mais escuta aqui, então a gente procurou fazer um trabalho nesse sentido para tentar agilizar, a gente procura o secretário toda hora para levar algumas situações, algumas dicas para melhorar esse atendimento aí e a gente acaba publicizando esse trabalho todo e acho que foi reconhecido pela sociedade. Vereador, nesse segundo mandato, quais são as principais temáticas que o senhor quer trabalhar, já tem algum projeto em vista, alguma coisa que já está elaborado, está elaborando, como é que está? Olha, Matheus, com a questão da pandemia, o desenvolvimento econômico, ele se tornou para mim uma pauta muito importante, então eu vou trabalhar, já trabalhamos, tentamos desburocratizar o sistema nesses primeiros anos aí, para te dar um exemplo disso, o projeto que eu protocolei para denominar a festa do Lar das Rovozinhas lá, anual, como um evento oficial do município, parece ridículo, né, no ponto de vista assim, ah, o vereador só denomina a rua e faz coisa para... Não, aquilo lá foi para ajustar uma situação que ocorria já fazia dois anos, que o município, além dessa festa anual, que é o Lar das Rovozinhas que promove, promovia o pátio rural e volta e meia os dois se coincidiam, então a gente procurou denominar a festa oficial os dois e fazer com que não se coincidissem mais, né, para quê? Para que não atrapalhassem um evento ou outro, né, pudessem, os dois tivessem o mesmo... Não concorrência, né, não concorrência, né, em público, né, então, parece, né, então, foi para desburocratizar, né, a questão do idoso é a mesma coisa, para facilitar a vida do cidadão, né, no momento que ele adquire 60 anos e tem direito ao cartão do idoso para estacionar, ele não vai regredir nunca na idade, aliás, né, só aumenta, né, então, eu vou seguir para aqui que ele vai ter que ir lá todo ano para renovar um cartão, né, ah, mas daí o município pensa, ah, mas os familiares vão usar da informa indevida, bom, aí é crime, né, e é falsidade ideológica e é crime, eu acho que a fiscalização tem que fazer esse trabalho, então, sempre é para desburocratizar, a gente já tem aqui em mente, Matheus, ah, um projeto que a gente está estudando, estou incubando ele, que eu falo no gabinete, né, que é a questão do IPTU residencial e o MEI, né, o comercial também, né, na mesma residência, a gente quer fazer uma simplificação, deixar um só e a gente tem a anuência já do setor da Prefeitura de Finanças que concordam com essa alteração aí, então, a gente está estudando, a gente vai apresentar de forma sugestiva porque é a nossa competência, a questão do ITBI, né, que a gente já, desde o ano retrasado, a gente protocolou um projeto de gestão para permitir o parcelamento, né, então, está demorando a questão da licitação para contratar as maquininhas para colocar lá dentro para fazer a possibilidade de parcelamento, que é, então, é uma situação que ajudará muito o setor imobiliário, eles estão esperando, né, então, vai acabar com os contratos de gavetas e, consequentemente, o município vai ganhar. O município não perde em nada nesse sentido, então, só vai ajudar. E a questão do SSQN, que a gente está com um projeto aí que a gente está verificando, estudando, de baixar de 4 para 2 para empresas que lidam com corretar intermediações financeiras. hoje, hoje, é uma atividade que não traz nenhum prejuízo para a nossa sociedade e não tem porquê nós não diminuirmos, até porque tem uma empresa conceituada que é daqui de Santa Maria que ela ganhou o Brasil todo e hoje ela foi convidada para trabalhar lá em São José dos Campos e a líquida lá é 2% do SSQN. Então, hoje eles continuam trabalhando aqui em Santa Maria porque eles são bairrista, mas em seguida, de repente, num futuro não muito distante eles vão, infelizmente, eles vão ter que se mudar. Então, o meu trabalho é para que elas não se mudem, permaneçam aqui em Santa Maria e tragam coisas desde lá para cá. Então, são algumas situações aí que a gente está estudando e tem o projeto da liberdade econômica que eu quero ter uma atuação muito forte nesse sentido para facilitar a vida de quem empreende. Para quem paga o nosso salário, bem dizendo. Ah, Matheus. Vereador, o senhor na posse dos vereadores dia 1º de janeiro o senhor não tomou posse porque tinha suspeita de covid, o senhor tinha convido com familiares, com pessoas próximas que estavam com a covid, então o senhor de forma prudente não participou da posse e acabou tomando posse posteriormente. Queria dizer como é que foi essa experiência, como é que foi conviver com familiares, como é que foi essa angústia e ainda bem que os familiares seus acabaram vencendo a doença, mas como é que foram esses dias aí de angústia, vereador? Ah, Matheus, são dias realmente de angústia, dias sem dormir. Eu, particularmente, eu sempre tive bem, não tive sintoma nenhum, mas eu tive contato com a minha mãe que retornou da praia e no primeiro dia ela já estava com sintoma e a gente abriu o olho, na verdade, a minha mãe ela não, ela tinha um pulmão já comprometido por força de um outro problema que ela teve há quatro anos atrás, uma bronquite, então a gente estava muito angustiado nesse sentido, e vendo tudo que a mídia bota na TV, a gente acaba se assustando cada vez mais. Então, assim, foi uma experiência realmente angustiante, eu, particularmente, nunca tive nada, eu liguei aqui para as nossas relações públicas, contei a história, ela recomendou que eu não viesse, até o secretário de saúde também, ela, não, não tem por que tu ir, e a gente, lendo o regimento, a gente poderia tomar posse até 30 dias, então, por uma questão de respeito até a vida dos colegas que estão aí, optei por não vir, mesmo podendo vir, de repente, tomar posse na garagem, sei lá, mas daí já ia fugir do protocolo, mas não deu tudo certo no dia 5, a minha mãe acabou, eu acabei levando ela na UPA no dia 31, foi quando eu tive contato com ela, ela acabou internando por causa da saturação, no fim, ela não teve uma, não teve nenhum sintoma, ela teve uma situação que ela estava pálida, sem vontade de fazer nada, e aí, lá constatou-se que a saturação dela estava baixa, e que seria interessante manter ela lá para manter ela em um nível aceitável, e nesse sentido aí, eu já fui internada no regional, porque lá tinha melhores condições do que na UPA, mas o que eu posso dizer para ti, eu não sei se eu tive sorte, Matheus, mas na UPA a gente foi muito bem atendido, não demorou 20, 30 minutos para ela ser atendida, ser levada para uma sala de medicação, lá ficou praticamente toda a tarde nessa sala, de noite, fez eletro, fez raio-x, todos os exames foram feitos lá, e no regional também, sem palavras para dizer, embora tivesse um hospital regional que aumenta a nossa angústia, a nossa cidadade, lá não tem, e lá não tem como tu fazer uma visita familiar lá, é proibido, tu recebe os diagnósticos por telefone, todos os dias de manhã, ao longo da manhã, o médico chega lá, vê, verifica ela, a doutora Antônia passou bem, nós vamos manter mais três, hoje, durante o dia, mais três litros de oxigênio para manter a saturação dela, mas não apresentou sintomas em nada, a respiração dela está boa, ponto, daí a gente tranquiliza, e a gente teve a sorte que ela teve acesso ao celular dela, daí, manhã, tarde, e noite, ela mandava uma mensagenzinha para dizer que estava bem, então, isso era um alívio, lá em casa, todos tiveram, somente eu que não, na casa, eu digo da minha mãe, que eu frequento todo o meio-dia, como eu moro em Camobim, ao meio-dia, eu sempre almoço com ela ali, todos tiveram, e somente a minha mãe que acabou internando. Felizmente, então, ela está recuperada, está tudo bem. tudo certo. Vereador, uma outra questão importante que está na pauta aí é a questão da licitação do transporte público, que o governo alega que precisa renovar, né, por conta do período de pandemia e que é necessário uma audiência pública com a sociedade. Como é que está aí, como é que está, está parada nessa questão mesmo, da audiência? Onde foi renovado por mais 30 dias, né, o contrato com as empresas, particularmente, a gente tem que ver o lado deles também, não somente o lado do usuário. Foi uma queda muito grande esperar um subsídio do governo federal que não veio nesses últimos dias e nos últimos meses. A gente não sabe como é que vai ser a situação deles no futuro aí. E mais que nunca, então, e razão disso, mais que nunca, a importância de uma audiência pública. Não tem como nós tocarmos adiante uma licitação dessa magnitude, até porque nunca teve no setor de transporte uma licitação para os ônibus da linha municipal, escutar a população, né, até porque não existe gratuidade, alguém está pagando aquilo ali, né. Quem sabe essas pessoas que hoje estão na gratuidade e que têm condições não voltem a pagar a passagem para a gente tentar fazer uma balança de igualdade. Então, assim, a gente necessita dessa audiência pública e se tiver que prorrogar por mais 90, 120 dias, tem que prorrogar. Porque vai ser na audiência que a gente vai ter mais dados, né, para fundamentar a licitação, porque a licitação vai envolver tudo, né, desde o número de parada, o número de linhas, o ônibus com ar-condicionado, que hoje já não é um consenso, já justamente para baratear a passagem, né. Nós temos a quinta maior cidade do Estado e em termos de pagamento da tarifa décima sétima, né, então tudo isso tem que ser analisado. Vereador, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, mas queríamos oportunizar para o senhor passar para o telespectador que nos acompanha e tenha a vontade de entrar em contato com o seu mandato, com o vereador Juliano Soares, para o senhor informar aí as redes sociais, os canais que tem para fazer essa ponte com o cidadão. Bom, Matheus, eu queria agradecer essa oportunidade de a gente mais uma vez conversar com a nossa comunidade, expor os nossos projetos, a nossa conduta aqui dentro, o nosso gabinete, o gabinete 4, aqui na Câmara de Vereadores, o vereador Juba, o nosso telefone é o 3220 7220, 3220 7220, o e-mail a gente teve que trocar, o institucional, eu confesso que eu não sei de cabeça, mas eu sempre coloco o meu à disposição também o pessoal que é o juba45rs arroba gmail ponto com nós temos também o Twitter lá que é o vereador Juliano Soares, nós temos o Facebook do vereador pessoal que é o Juliano Soares, nós temos o Facebook também vereador Juba e mais um perfil lá vereador Juliano Soares. Tá certo, vereador, mais uma vez muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e sucesso nesse novo mandato. muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.